Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora do deputado que quer que o Brasil compre a TAP. É, meu amigo, tem um deputado maluco brasileiro que quer que o Brasil compre a empresa estatal de aviões lá de Portugal, a TAP, segundo ele, para resolver o problema do Galeão. Olha só aonde que vai a imaginação desse pessoal, hein? Ele quer resolver o problema do Galeão, que é um dinheiro que o governo gastou sem necessidade lá, gastando mais uma enorme quantidade de dinheiro para comprar uma companhia que já está dando prejuízo para o governo português há um tempão, está cheio de problema a TAP. Vamos entender esse assunto, né? A gente achou que o Brasil, com o governo de esquerda, ia ajudar só as republiquetas de banana aqui da nossa América Latina, mando de socialismo, agora querem também ajudar os socialistas lá da Europa. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Deixa Eu Sugerir Mais Pautas, Braço Vacinado do Randolph, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O deputado Washington Coquá, que ele ficou famoso em Maricá, que é uma cidade aqui perto do Rio de Janeiro, ele sempre foi petista fanático, comunista. Entrou em Maricá, construiu o Hospital Che Guevara, a Escola Fidel Castro. Cara, é aquela coisa, é o arquétipo do comunista velho aqui brasileiro. Sabe aquele cara de cabelo branco que parou nos anos 1950, que acha lindo revolução comunista e coisa e tal? Enfim, agora ele está como deputado, está deputado federal, e ele é integrante da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, e ele está querendo justamente dizer que comprar a TAP favoreceria o turismo no Galeão. Então, vocês sabem qual é o problema do Rio de Janeiro, né? O problema do Rio de Janeiro é que a cidade diminuiu de tamanho. O Rio de Janeiro sempre foi uma capital que juntava turismo e negócio, sempre teve muito banco, muita empresa por aqui. Mas, de 2010 pra cá, na verdade, desde os anos 2000 pra cá, a cidade tem perdido importância econômica. Hoje em dia, o Rio de Janeiro virou um posto turístico, e só. A parte econômica toda saiu fora da cidade, por quê? Anos e anos de má gestão. Então, o pessoal está reclamando aqui, tem uma grande disputa entre o aeroporto Santos Dumont e o Galeão. Por quê? Porque, embora a cidade estivesse perdendo importância, em 2014, a Dilma resolveu fazer obra nos dois aeroportos. Então, os dois foram ampliados em 2014. Qual que era a desculpa naquela época? Ah, é pra melhorar o turismo no Rio de Janeiro. Não, meu amigo. Olha só, você ampliou os dois aeroportos, agora você tem um problema. Por quê? Porque todo mundo prefere voo no Santos Dumont, que é muito mais fácil de chegar, muito mais seguro, muito mais tranquilo. O Galeão, ninguém gosta de ir no Galeão. Tem que passar pela linha vermelha, tem que passar pela linha amarela, tem que fazer um monte de coisa lá, é meio arriscado, é longe, muito engarrafamento. Então, com exceção das pessoas que moram ali perto do Galeão, evidentemente, ninguém gosta de ir pro Galeão ali. E tá essa discussão, a gente já fez vídeo, já xinguei o Eduardo Paes várias vezes aqui, merece que eu xingue de novo? Filho da puta do Eduardo Paes, um idiota com essa história. Por quê? Porque ele quer resolver esse problema, que eu não sei qual o problema é. Ah, o Galeão tá às moscas? Beleza, fecha. Porra, né? Tá às moscas? Fecha ele. Planta batata no lugar da pista, faz alguma outra coisa, porra. Transforma em aeroporto de carga, né? O pessoal prefere o Santos Dumont, então deixa o Santos Dumont funcionando. Se for o caso, se o problema é que, ah, como é que vai chegar avião maior aqui no Santos Dumont, já tem estudo, pra aumentar a pista do Santos Dumont, o Santos Dumont fica na água, é só aumentar a pista um pouquinho, já dá pra pousar jatos muito maiores aqui, né? Enfim, a questão toda é essa, você já sabe a minha opinião sobre isso aqui. Só que agora, pra resolver o problema do Galeão, então repara, qual que foi o problema do Galeão? O governo do Rio de Janeiro, achando que o governo consegue mudar a cabeça das pessoas, que simplesmente construir aeroporto vai aumentar turismo? Não. O que aumenta turismo é você ter uma cidade segura, é você ter uma cidade que tenha coisas bacanas pras pessoas fazerem, é você ter uma cidade limpa, isso eles não fazem. Mas aí, ah, vão ampliar o aeroporto. Por quê? Porque o aeroporto dá grana, pô. Aí tem lá os 10%, na época do PT era 30%, né? Os 30% lá de comissão da galera, né? Pra ganhar por fora. Então, pô, aumentaram os dois aeroportos, agora estão com esse problema. Aí, eles têm um problema, porque eles torraram o dinheiro à vontade lá atrás, com propina e coisa e tal, e agora querem resolver o problema? Torrando mais uma quantidade de dinheiro enorme, comprando a TAP, né? E, olha só, a TAP, não sei se vocês sabem, mas lá em Portugal, tá um escândalo danado, a TAP lá. A TAP é uma empresa estatal portuguesa, e como toda empresa estatal, tem um monte de funcionário, que é funcionário peixe de político, que ganha pra caramba, não faz porcaria nenhuma, não estou dizendo que todos os funcionários da TAP são assim, não. Tem muitos funcionários da TAP que trabalham e coisa e tal, que fazem o serviço e coisa e tal, mas é o caso de empresa pública, aqui no Brasil também, Petrobras e Eletrobras, e qualquer empresa pública, Eletrobras não é mais, foi privatizada, mas qualquer empresa pública que você pegar, você começa a ter isso, por quê? O cara que é protegido político, ele sabe que ele não vai ser mandado embora, então ele fica lá, trabalha de vez em quando, quando quer, quando não quer, o salário dele continua crescendo, porque dá um jeito de puxar uma coisa daqui, uma coisa dali, continua crescendo o salário, e pronto, a empresa não precisa dar lucro, porque se ela der prejuízo, o governo banca, e é essa a situação da TAP lá na Europa, ela está realmente com problemas, o governo português quer se livrar da TAP, por isso que está vendendo, por isso que agora o governo brasileiro resolveu ajudar, e comprar a TAP, olha que putido, vai sair, olha só, esse pessoal que votou no 13, isso vai sair caro para todos nós, mas vai sair caro, eu não entendo isso, como é que as pessoas votaram num ladrão corrupto, o pessoal sabe que o Lula é um ladrão corrupto, é lógico que ele ia fazer umas coisas dessas, é lógico que ele ia querer comprar uma empresa dessa, falida, toda quebrada lá de Portugal, por quê? Porque ele tem a oportunidade, imagina quanto de corrupção, que não dá para fazer nisso daí, e quanto de funcionário do PT, que não dá para ele botar nos cargos lá da TAP, botar o pessoal segurado lá nos carguinhos da TAP, olha só que coisa, e o Brasil, que raramente teve pouquíssimas empresas aéreas estatais, a única que teve foi a VASP, a VASP era estatal, nem a Varig, a Varig, ela era do Rio Grande do Sul, mas não era do governo do Rio Grande do Sul não, a VASP faliu já há um tempão, enfim, a gente que nunca teve empresa grande estatal aqui no Brasil, agora vamos comprar uma de Portugal para arrumar problema, porque a empresa já está cheia de problema, e lógico, esquerdista comprando de esquerdista, o governo lá de Portugal e de esquerda também, então vai ser uma festa, vai ser uma festa da distribuição de propina para tudo quanto é lado, e dinheiro para tudo quanto é lado. Caramba, bicho, eu vou te falar um negócio, cara, eu sabia que o Lula ia querer ajudar os amiguinhos socialistas aqui da América Latina, agora querer ajudar os amiguinhos socialistas da Europa é foda, Lula, porra, olha o custo que vai ter esse pessoal que votou 13 aqui, que botou esse jabuti no alto dessa árvore, o quanto que a gente vai pagar caro por isso, e tudo bem que, ok, isso aqui é só o cara falando o que quer, não quer dizer que o Lula vai fazer isso, mas essa ideia já é preocupante, e vale a pena saber também quem é o sujeito, o tal do Coacuá, que fez isso, ele ficou conhecido por usar veículos oficiais para impedir pousos no aeroporto municipal de Maricá, que era a cidade dele lá, chegou a causar um acidente aéreo fatal em 2013, ele ficou brincando de não deixar as pessoas pousarem em Maricá, porque ele tinha que pagar uma taxa, não sei o que lá, para pousar lá, ele não queria deixar o pessoal pousar, ele botava carro na pista para o pessoal não pousar, e aí causou um acidente fatal, que matou um instrutor de voo e o aluno dele, lá em 2013, ele foi condenado, três anos e dois meses de prisão, em regime aberto por assassinato, e não é só isso, o Coacuá também é conhecidíssimo por esta ponte que ele construiu lá em Maricá, vocês podem ver que é uma ponte absolutamente crucial, senão o carro teria que fazer toda essa volta aqui, para chegar na estrada aqui, é uma ponte absolutamente necessária, ficou famosa essa ponte aqui como exemplo de obra pública, que certamente é problemática, imagina o quanto desse dinheiro aí não foi para o bolso do próprio Coacuá no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí